Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô aí com mais um vídeo pra vocês, tô aí com mais um vídeo de Free Fire, filho de Deus Então rapaziada, no vídeo de hoje, tô aí uma solo ranqueada depois de muito tempo, eu acho Se eu não me engano, uns 3 dias aí sem estar trazendo vídeo solo aqui na ranqueada pra vocês Beleza, eu tava trazendo muito x1, é porque vocês curtiram muito x1 Que até o último vídeo deu... Brincadeira, só bora galera Agora, no vídeo de hoje, vou trazer uma coisa que vocês me pedem muito lá no meu Instagram Beleza, que é dicas pra vocês conseguirem subir capa melhor, beleza Então, nesse vídeo aqui, vou tá passando algumas dicas pra vocês E vou ensinar a você aqui como você deve e vai fazer do jeito certo, beleza Então, se você já não me segue lá no meu Instagram Vá seguir, filho da Serena, porque você vai me ajudar, ó o cara aqui A bater 50, ai calma Pare pra tirar, isso agora, toma Ave Maria, meu pai do céu Caiu aqui na jaca depilada, entendeu? Foi nada Então galera, me sigam no Instagram, porque Vou tá batendo 50 mil seguidores E por lá, eu faço caixa de perguntas E eu pergunto o que mais vocês precisam Qual dica que vocês mais querem Então, se você tá precisando de alguma dica, mano É só me seguir no meu Instagram, mandar mensagem pra mim Que eu vou tá respondendo você lá, beleza? Eu não consigo responder todo mundo Porque, mano, é muita mensagem Mas eu tenho certeza que uma hora ou outra eu vou tá fazendo caixa de perguntas pra tirar dúvida de vocês E eu trago aqui em vídeo Beleza? Então me sigam lá E é nóis, galera É, acho que tem 3 dias Como eu falei no começo do vídeo pra vocês O mais Acho que tem uma semana que eu não trago um vídeo solo aqui Se eu tô enganado, porque eu nunca mais olhei meus vídeos aqui no YouTube Mas faz um tempo que eu não trago uma partida solo pra vocês E, mano, essa temporada A gente tinha expectativa de o quê? Ah, vamos jogar uma temporada nova Pá, não vai ter hack Aí você já chega lá Olha o top global Cheio de hack É a mesma coisa no top global A mesma coisa no prata, no bronze Onde você tiver Vai ter hack, beleza? Eu aqui, mano, foi em 5 partidas Em 5 partidas eu peguei hack Eu tava com uma skill até bonita Eu tava pensando até em fazer melhores momentos, mano Porque eu pensei Que eu não ia conseguir jogar uma partida sem encontrar um hack, entendeu? Mas Eu não sei se essa daqui eu não vou conseguir encontrar hack Se essa partida tá no ar Provavelmente Eu não encontrei hack E eu fiz alguma coisa de boa nesse vídeo, né? Beleza? Sabora, galera É... Uma dica muito importante Que vocês querem aprender sobre subcapa Mano, subcapa É um negócio muito lindo Muito gostoso de se ver Mas tem horas que você Calma aí que tem cara aqui Calma aí Chama até esse cara aqui primeiro Aí eu falo pra você, beleza? Ele tá em cima Tá embaixo Tá na esquerda Esse cara tá embaixo Cadê ele? Ele tá por aqui Mano, meia hora Eu procurando esse cara aqui Tá amarrado Ó, vindo pela esquerda Calma Tira arma da mão Serena Vai subir agora Vai subir agora Tomou capinha Marinho Já tá em choque Já tá em choque Vai se suicidar Vai se suicidar não Vem aqui Olha Eu vou lhe pegar Isso, agora Ai, 12 nova Corre Não consigo ver essa arma Toma capa de 18 O cara tomou só um tiro de 18 E morreu Mano, misericórdia Galera Essa 12 nova aí Mas se você não correr Você leva E morre Eu tô falando Tem que desviar Eu vou botar gelo Eu tinha gelo Eu não usei Mas quase que eu morro Se eu não me movimento ali Se os tiros dele pegam Já era Então galera Continuando o assunto É Sobre Subcapa Que é uma coisa que é Muito pesquisada aqui no Youtube É uma coisa que A maioria dos iniciantes Não só iniciantes E a maioria dos jogadores Hoje em dia Que jogam até hoje Quer saber, beleza E eu vou tá passando pra vocês agora Rapaziada Sinceramente A primeira dica que eu tenho Pra passar aqui pra vocês É Mano Sempre esperar O seu inimigo atirar Primeiro que você Porque Às vezes Esse carro aqui vai fazer Muita zoada Não sei se eu vou conseguir Falar pra você Mano Amor Agora Só descer desse carro aqui Que eu começo a explicar pra vocês Beleza Mano Tenha visto o cara aqui Descendo e se morrer Olha ali O filho da serena Só bora Vamos atrás dele Porque aqui Tem pé Não, não Calma aí Ó Pega as costas dele Espera ele atirar primeiro Ai Se movimenta Calma Mano Nem sempre isso dá certo Galera Uma hora ou outra Você morre Mas acontece Mas Eu Eita Dando as costas Assim filho Mas eu acho Que é uma das melhores Técnicas aí Que a maioria dos jogadores Os jogadores usam Acho que todo mundo Usa isso Mano Não tem quanto você tá Nenhum cubo Nenhum árvore E tem um cara no aberto Andando no analógico Esperando você atirar Por quê? Porque se você atirar primeiro Você vai levar a capa Se você não estrefar Bem rápido Entendeu? Então Primeira dica Espere sempre Mano Deixa eu matar esse cara aqui Olha Osado Filho da serena Calma aí Fingiu que foi Não Você que ia me matar Agora que é amizade Amizade é minha Minha batata Calma aí Fingiu que foi Não foi Eita Eita Eu sou muito ruim De top Não Fica aí É isso Toma Filho da serena Ainda mais gravando um vídeo Eu vou fazer amizade Vô Vá pensando Seu pestinha Então Continuando o assunto É A maioria dos jogadores usam Todo pro play Usa É Simples de esperar Seu oponente atirar primeiro Do que você Beleza Então Façam isso também Aí você me explica Aí você me explica Não Você me pergunta Fabrício E na hora do rush Como é que eu faço Vou esperar ele me atirar primeiro Pera aí Mano Tem mais um cara aqui Mano Meu Deus Cara Quanto cara aqui Ai Movimento Tenta puxar a capinha Parou pra atirar Morreu Ai Não morreu não Não é bom Calma aí Calma Ah filho Aí também correr não né É uma trocação bonita É digna Nós dois Quem morreu Morreu Quem morreu faleceu E volta pro lobby Entendeu Ah Também não vou debocão assim não Isso é que é moleza né Calma aí Que eu vou fazer uma granadinha aqui Não vou deixar se relar esse kit não Mano Na moral Desculpa aí Mas Esse kit aí Não vai relar Isso Não vai relar não cara Me desculpa Cadê ele Aqui Ave Maria Calma aí Tá de 12 novos Miserável Mano Miserável é um gênio Ah vai vir de boca Assim mesmo é Obrigado Muito obrigado Cara Não Não 12 novas não 12 velho Tá mano Meu Deus Trocação Insano O cara Jogando bem Faz uma mizenga dessa Mas tá bom Continuando assunto Aí você me pergunta Fabrício E para eu subir cá Para o cara em movimento É impossível É Não Não é impossível Rapaz Você tem que ter Uma sense Você tem que estar com a sense Não é ter uma sense Você tem que estar com a sensibilidade E arrastar o dedo para cima Em direção ao lado Que o cara está indo Não é para cima reta É para cima Por exemplo Para direita Para cima Para esquerda É tipo isso Tipo agora O cara está correndo para a esquerda Vou puxar para a esquerda Olha Só o peito Ave Maria Olha o professor do peito 41-41 Calma aí Agora eu vou fazer a técnica Você Vou esperar ele atirar primeiro Atire primeiro na loja Tome Eu falei Fui da série Essa É a melhor tática Que existe E tem até hoje Tirando o bugadão Porque o bugadão Quem sabe fazer É uma miséria É muito rápido Então Se você não faz o bugadão Essa é a melhor técnica Beleza Você sempre espera Seu oponente atirar Primeiro do que você Que você vai Levar vantagem sobre ele Agora se você for Se você esperar o cara Atirar primeiro Você errar o capa E ele voltar ali Dando o capa Meu filho Não tem essa Não tem essa Pode estar parado Que você vai acabar Morrendo de todo jeito Ó Meia hora aqui A procura de alguém Eu vou aqui Para a ponta da safe Final de safe Para ver se eu consigo Encontrar alguém por aqui Mano Porque sempre tem um atrasado Sempre tem um Querendo buscar safe Gelinho aqui Pá Naquele pique Ó Gelinho nas costas Ó o cara lá Eu falei ó Tá vindo para a direita Puxa a capa Ave Maria Meu pai do céu Vocês viram né Ele tava correndo Para a direita Puxei para cima E para a direita É o jeito mais fácil De puxar a capa Mira Mira 4x também É desse jeito Funciona Mano Quanto na mira branca Enquanto 2x e 4x Funciona do mesmo jeito Se você esperar Atirar primeiro É Você Consegue subir o capa Melhor do que o seu inimigo Mas tem vezes Mano O cara tá em movimento Mesmo Dá para você puxar uma capinha É só você puxar o dedo De com força Mas tem vezes que não é força É jeito Tem que ter mais jeito Do que força Tem que ter força e jeito Também Para você não errar a cabecinha Se você achar a cabecinha Você acerta Tem um cara aqui Eu vou só esperar O momento certo aqui Eu não quero ficar Na trocação aqui O dia todo Mas esse cara Porque a safe tá vindo Então eu vou esperar Ele vacilar aqui Eu sei que ele vai vacilar Mano Todo mundo vacila Ele não tá me vendo Aqui Ele vai vir de bocão Pare só Bateu o facão O menino é boy Calma Ah não Ela vai ficar assim Meia-meia Então tome Você tá na Disney Fita serena Que peste você tá fazendo aí Mano O cara chamou o drop Ali naquela casa Mas eu não vou ficar aqui não 7 kills já 20 vivos Muita gente vive Nessa safe Então vou buscar Minha safe logo Que é melhor Tem cara tirando aqui Na guarita Cadê ele Olha ali Será que dá para pegar Só a cabecinha Bota só a cabecinha Para eu pegar aí Cadê Quer botar aí Botou mano Devagarzinho Devagarzinho Tome Tome Tomou E nem viu De onde foi Misericórdia Meu pai do céu Tá amarrado Agora vamos o que Buscar nosso safe Porque eu vou marcar Aquele cara Que chamou aquele drop Eu vou marcar Mano Tenho certeza Que ele vai ter que vir Então Vamos dar uma marcada Aqui Espero que tenha Nessas guaritas Olha Tenho ninguém Nas guaritas Tô sossegado Agora é só marcar Mano Eu vou subir Nessa guarita Aqui Para marcar eles Não tenho condições De não fazer Uma coisa até Vocês vão ter que vir Porque eles estão Dentro do gás Calma aí Olha lá um descendo Aqui já Olha Tem um descendo Ali já Calma Deixa eu ver se tem mais Tive a gente melhor Vindo que ele Eu vou pegar o melhor Olha lá Ele tá correndo Vai correr agora Ai 20 20 Técnica Técnica Aqui nesse cara Bota a careta Ele primeiro Vai Vai Tô devendo não Isso Agora Toma Isso é pra você aprender Não incomodar minha vida Tome conta da sua vida E deixa a minha Mano Uma kill dessa Na moral Na moral Fala se essas kills Ai não é linda Mano Fala se Se não é desse jeito Que vocês querem Tá fazendo kill Na ranqueada Na moral Seu amigo Vai falar Puxa Caraca Mano Que isso Você tá jogando Muito Filho da serena Ai você fala Não mano Aprendi lá no game Isso abre isso Vai lá Cara é um mito Uma lenda Olha tem mais um cara aqui Calma aí Deixa eu pegar essa munição aqui Ela tá pra direita Calma aí Calma aí Só melhorar meu colete Cadê ele ali Ele vai tá me marcando Quer apostar Olha lá Bota a cara Sai Vixe Maria Deu localização Localização Inválida Localização Já falou o nome já errado Esse cara vai tá me marcando Provavelmente Calma aí Será que tá aqui? Tá aqui? Não Oxi Não entendi esse final Quer dizer Não entendi Foi nada Cadê ele? Olha Olha o ponto O cara Deixou de treta comigo Pra uma outra treta Mas então pera aí Que eu vou dar um cascudo Olha isso Tome um cascudinho de leve Já 127 Tem que vir Pra outro lugar Você não vai correr não Filho Vai vir Ai Ai Buguei Venha Isso Ai 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 Ave Maria Nem precisava puxar a mira Meu Deus Ai morri Nem precisava puxar a mira Nesse cara É só com a mira branca Eu matava esse cara Na moral Calma aí Aquele cara ali Vai querer me marcar Será que tem que ir Na minha esquerda Deixa eu usar o inalador Aqui Parece que o boneco Tá usando um negócio Que eu não vou nem falar Aquele cara vai me atirar Bota a cara Cadê? Tô te vendo aqui Agora É toma Ave Maria Eu falei Mano Você pegar um cara Tirando paradinho Assim é muito bom Mano É muito gostoso Na moral É delicinha demais Só tem 4 vivos Comigo Não é claro Lógico 10 kills Mano Nem percebi Olha o cara ali Bota a cabeça aí Ai Ai Salpeito Pai Você não tem uma mizinga Vou mostrar esse gelinho aqui Porque já estou safe Agora se os caras Começarem a quebrar E vai dar merda Ai Gruda Tem 2 ali Cadê o outro? Tome 41 Mano Essa arma é muito forte Só vou começar a jogar Só com essa arma Na moral Ela é arma de um tiro Galera Era né Ai Olha o outro ali É safado Assim De um tiro Quando está sem o item Quando está com o item Não é um tiro Não Bota a cara Tome Ai é um tiro Eu falei É um tiro Misericode Só tem esse daqui Agora que matou o outro Agora eu vou puxar nele Aqui naquele pixel Galera Me desculpe Se não estou bem animadão Nesse vídeo Porque hoje Está meio que estranho Mostra essa granada aqui Para me suicidar Aqui no jogo Olha lá Quase Foi por pouco Quebra esse gelo aqui Porque eu gosto de incomodar Comoda Não Vou necomodar Isso Bota mais Não Pode botar 2 3 Eu vou incomodar Lancinha Não Fim da Serena Olha que miserável Tome Então vou incomodar Também Fica assim Tome Tome Nossa Tá com a de vida 15 Cadê ele Vai roxou Puxou Ai Já foi Então é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não se esquece De avaliar Com o seu gostei Beleza Compartilha Esse vídeo Com o seu amigo Se inscreva No canal Tomo rumo A 1 milhão De seguidores Aqui no youtube Então me siga Lá no meu instagram Também O link Tá na descrição E vamos ver Quanto tiro na cabeça Que eu dei Nessa partida Tomei na 3 Começa de temporada É assim mesmo Nessa temporada Nem foquei Em pegar desafiante Mas na temporada Passada Eu peguei Peguei desafiante E o bagulho é louco Meu irmão Vamos ver o que tem Aqui de bom pra nós Escolha as paradinhas Aqui né Como sempre Agora vamos dar uma olhada Aqui no meu perfil 12 quilos 9 tiros na cabeça Tá bom Só 10 11 12 Tem que contar Porque eu sou muito burro Um beijão a vocês